O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Lançado no último dia 2 de fevereiro para o apelo crítico de basicamente ninguém, Suicide Squad Kill the Justice League tá sendo exatamente o que a gente dizia que ia ser desde as primeiras gameplays divulgadas pela Rocksteady há muitos anos atrás. Um completo e total flop. Desde o seu gráfico defasado até a mecânica de gameplay que honestamente te dão enjoo, uma interface de usuário mais poluída que o Rio Tietê e personagens mais lacróides que os filmes mais porcarias da Marvel recente, Suicide Squad é uma bomba, é realmente uma mistura de tudo que há de errado com a indústria do entretenimento moderno e agora, meus amigos, os seus números não mentem. Esse jogo que é Always Online, feito para ser jogado em coop, cooperativo de 4 jogadores e totalmente focado no aspecto multijogador, olha só que interessante. Ele mal acabou de lançar, é o quê? Uma semana, basicamente, após o seu lançamento e ele já tem menos jogadores simultâneos do que Batman Arkham Knight, jogo single player do Batman lançado pelo mesmo estúdio há quase 10 anos atrás. É isso mesmo, um jogo single player de 10 anos atrás, tá com mais jogadores simultâneos que o novo título Game as a Service Online Mambo Jamo Multiplayer feito para vender microtransações e, honestamente, alguém ainda se surpreende com o que tá acontecendo? Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora é o Watch, a gente quer passar para vocês os detalhes dessa lixeira pegando fogo chamada Suicide Squad e, é claro, os números que são simplesmente sensacionais de se ver. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada e, se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais, o canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Eu não gosto muito de comemorar quando um jogo vai mal, né, porque a gente sabia que esse jogo poderia ter um potencial grande se tivesse sido feito da maneira correta, mas nesse caso em específico a gente tem que comemorar pelo fato de que a gente tá tendo aí um jogo as a service que tá falhando e não só falhando, jogos single players da mesma empresa e com a mesma temática tão indo melhor do que esse jogo multiplayer deles. Então, isso pra um futuro talvez possa respingar aí numa mudança de perspectiva, não só desse estúdio em específico, mas da indústria, de perceber que tá na hora de parar de ficar fazendo todo ano 30 mil jogos as a service e que ninguém quer mais esse tipo de jogo, né, ninguém tá aceitando mais isso. Parece que ninguém aprendeu com o Marvel's Avengers, com o Gotham Idol, os 48 mil joguinhos de super-heróis, as a service, looter, shooter, 4 players cooperativo, né, impressionante, eles precisam de mais, eles precisam de mais mesmo. Eu não me admiro que agora eles estão fracassando miseravelmente. Então, olha só, pessoal, os números não mentem. Você entra no Steam Charts, que é o website que mostra dados em tempo real de jogos na plataforma Steam, que é a maior plataforma de jogos no PC. E, como eu disse, Suicide Squad está perdendo para jogos de 10 anos atrás do Batman, feito pelo próprio estúdio, né, Rocksteady. Então, olha só, atualmente, o pico de jogadores das últimas 24 horas, no momento que a gente tá gravando esse vídeo hoje, foi de 5 mil, e os jogadores que estavam jogando esse jogo, né, na última uma hora, nos últimos 41 minutos, foi 4.700 jogadores. Em contrapartida, Batman Arkham, jogo de 2015, 2016, um jogo de quase 10 anos atrás, feito pelo mesmo estúdio, totalmente single player, sem qualquer tipo de foco, o aspecto cooperativo online está com números superiores. O ápice das últimas 24 horas foi de 4.965, basicamente um empate técnico, mas nos últimos 42 minutos foram 4.965 jogadores simultâneos. Ou seja, mais jogadores jogando Batman single player do que jogadores jogando Esquadrão Suicida Cooperativo em grupo. E não para por aí o vexame de números não, meus amigos. Toda a franquia Batman Arkham da Rocksteady está tendo números altos nos últimos dias, e honestamente, é capaz de cada um dos títulos anteriores do Batman superarem os números do Esquadrão Suicida ao longo das próximas semanas. Batman Arkham Asylum, que é ainda mais velho, né, o primeiro jogo a iniciar toda essa franquia, atualmente está com 1.600 jogadores simultâneos nas últimas 24 horas. Ou seja, quase metade dos jogadores do Esquadrão Suicida. E o Arkham City, que foi o segundo jogo da franquia, está atualmente com 2.130 jogadores nas últimas 24 horas. De novo, quase metade. Até se você pegar um jogo que não foi feito pela Rocksteady, mas é no mesmo universo, que é o Batman Arkham Origins, um título que não é tão popular quanto os jogos da trilogia original, mas que ainda assim tem uma certa comunidade, nas últimas 24 horas bateram 1.560. Ou seja, se a gente juntar todos os jogos da franquia Arkham, eles têm o dobro dos jogadores do Esquadrão Suicida. E, novamente, o jogo não tem nem uma semana de vida útil desde o seu lançamento. Ele é um título totalmente focado em aspectos multiplayer cooperativos. É um jogo totalmente focado no que está em alta, focado no que é moderno para essa geração Z TikToker. E, ainda assim, ele não consegue bater de frente com um jogo de 10 anos atrás. Se isso não mostra que o foco dos desenvolvedores e da indústria de jogos atuais está totalmente errado e que o público, de fato, não gosta dessa porcaria, eu não sei mais o que poderia mostrar para vocês. Porque, de novo, os números não mentem e os números, meus amigos, estão feios para a Rocksteady e para a Warner. É, e agora a tendência está sendo essa, né? Tipo, a gente sempre passava para vocês que era o quê? A ideia de um jogo single player é que ele vai lançar, a galera vai explodir de jogar, de comprar e tals. Você vai ver o pico de jogadores, geralmente é sempre no lançamento, nos primeiros dias, e depois você vai ver a decadência do jogo, né? Porque a galera vai zerando o jogo, não tem por que você voltar. Poucas as pessoas que vão querer fazer uma segunda run no jogo, né? Lógico que tem, mas não é o normal. E também tirando alguns outros jogos que, num futuro, pode ser que role alguma coisa, como, por exemplo, foi com The Witcher, lançou a série, a galera ficou louca, começou a comprar The Witcher adoidado, começou a subir muito os usuários de novo. Tipo, não é algo comum de se acontecer. Só que nesse caso aqui, a gente está vendo o inverso, né? Jogos multiplayers, as a service, cada vez estão lançando, já começam no lançamento com um número bem baixo, porque a galera já não confia mais nas empresas lançando esse tipo de jogo. Aí, ao longo do tempo, já vai caindo, 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 e a gente está vendo um aumento aí de jogos single players, e muitas vezes da mesma franquia, exatamente por causa disso, né? Por causa desses jogos que são bem decadentes. Então, a balança está invertendo, né? A galera está indo para o outro caminho, e eu gosto muito disso, né? Eu acho que o mercado, ele tem espaço para todo mundo, eu acho que a gente reclama muito de ah, estão fazendo 300 mil Battle Royales, né? Não, mas tem espaço para Battle Royale, tem espaço para jogo como serviço, tem espaço para single player. Só que quando as empresas começam a focar só no dinheiro, e o dinheiro está nos multiplayers, é aí que a gente volta naquele papinho da EA, né? Ah, os jogadores não jogam mais single player. Aí, você vai ver qual que foi o último jogo da EA que mais vendeu, é um single player, que na época era o Star Wars, né? Então, é uma perspectiva totalmente errônea das empresas, e que eu acho que com o tempo aí, aos poucos, está mudando, né? A gente está vendo muito jogo ainda, essa service está, mas também está saindo muito jogo single player bom, né? Então, a galera está se focando bastante aí, e eu acho que vai mudar isso no futuro. E eu espero que mude, isso é bom, porque está trazendo, como você mesmo falou, mudança para isso tudo, mudança de perspectiva. A gente está vendo cada vez mais o retorno de investimento em jogos single players, em histórias mais lineares, em conceitos que estavam se perdendo e que agora estão voltando com tudo, e isso é uma coisa boa. É que nem você falou na sua intro, Ah, eu não gosto de torcer pelo mal, né? Do fracasso aqui do joguinho e tal. Mas para mim, eu estou torcendo para esse jogo se fuder mesmo, para ir para uma lixeira, para eles tomarem muito no cu, porque é o que merecem aqui, cara. É o que merecem. Olha só o que eles fizeram com esse universo maravilhoso, que é o universo da DC. Mataram o Batman, mataram toda a Liga da Justiça, de maneira simplesmente desrespeitosa. Estão querendo pagar aí esses vilões lunáticos de bonzinhos, como se eles fossem apenas pessoas que não são compreendidas. E aí a gente tem que ficar de boas. A gente tem que ver uma desconstrução dos nossos ícones se transformando em vilões completamente, sem qualquer justificativa plausível e bem feita, para ter que abraçar a causa desses vilões xixi lentos. Desculpa, cara. Não vale, não cola para mim. O que a Rock Série acabou de fazer aqui foi um verdadeiro suicídio do seu universo, da sua franquia Arkham. E a galera está migrando para os bons e velhos tempos antigos, com os jogos clássicos do Batman. Tem muito mais qualidade, tem muito mais polimento, tem muito mais alma e tem muito mais respeito pelo conteúdo original. Hoje mesmo, essa manhã eu estava jogando o Esquadrão Suicida aqui, o da Justice League, porque eu quero zerar logo essa merda para fazer análise, para desinstalar essa bosta do meu HD, que está ocupando espaço aqui na porra do meu HD. E meus amigos, eu fiz aqui a boss fight com o Lanterna Verde, eu fiz aqui a boss fight com o Flash, e é vergonhoso, cara. É vergonhoso. Eu não entre mais em detalhes, porque eu quero deixar isso para análise. Mas é incrível, é incrível, como a equipe responsável por esse jogo não tem o menor conhecimento do universo da DC, não tem o menor respeito pelos personagens e pelos heróis da DC e estão querendo realmente elevar vilão enquanto diminui super-herói. É vergonhoso. Então, assim, eu fico feliz de ver esses filhas da puta se fuderam, eu fico feliz de ver esse jogo flopando, e é de novo, o povo votando com a carteira, o povo votando com o seu tempo, né? Ao invés de investir tempo, dinheiro e atenção neste lixo, o que a galera está fazendo? Está voltando para os bons e velhos Batmans, da época que a Rocksteady era de fato boa, que a Rocksteady realmente carregava respeito em seu nome. E é o público indo para onde mais lhe interessa, né? Então, eu espero que esse tipo de situação se transforme em algo cada vez mais normativo, que a gente veja cada vez mais games as a service flopando, morrendo e fechando, e que a gente veja desenvolvedores voltando a focar em experiências single players, em campanhas bem feitas, e, sabe, com o interesse em trazer, se eles assim quiserem, experiências online, mas bem feitas, né? Acho que você falou tudo, White. O problema não é o gênero, o problema não é fazer um game as a service. O problema é as empresas só querendo saber de dinheiro fácil, e eles virem, ah, o que está dando dinheiro hoje em dia é o Battle Royale, ah, o que dá dinheiro hoje em dia é o game as a service, ah, o que dá dinheiro hoje em dia é o luter shooter. E eles fazem o jogo não porque o jogo luter shooter seria bom, não porque o jogo as a service seria divertido, mas porque o game dessa maneira teria mais oportunidade de monetizar. E o que acontece? O resultado fica que o jogo é uma porcaria, o jogo não é divertido, que o jogo é um lixo, ninguém joga, os caras perdem tempo, os caras perdem dinheiro, a gente perde oportunidade de ter um jogo bom, e todo mundo sai no prejuízo. Então, quanto antes esses vagabundos aprenderem a lição, melhor. E se depender aqui do caso da Rocksteady, eu acho que eles vão ter que aprender da maneira mais difícil mesmo. É, e não sei como é que eles vão consertar esse problema, né? Porque os caras destruíram todo o universo da DC que eles estavam na mão. Então agora, o que eles vão fazer? Consertar num novo jogo? Tentar consertar em DLCs desse próprio jogo aí? Ninguém vai estar jogando, esse é o problema também? Então, não sei agora qual vai ser o futuro da Rocksteady, né? Eu acho que a Rocksteady, na verdade, acho que ela nem vai mais fazer esses jogos de super-heróis depois de uma dessas. Se eu fosse o cara da Rocksteady, eu me grava pra outra coisa, tentava fazer uma coisa original, tentava ir pra outro universo. Porque olha só, os caras conseguiram destruir o universo da DC aqui, tá? Eu sei que vai ter gente se demitindo. Isso é fato. Daqui a alguns meses vai ter notícia aí. Diretor de tal coisa se demite e a galera vai pular fora. Isso eu tenho certeza. E não só isso, acho que não só vai ter chefão se demitindo e vazando desse barco pegando fogo, mas eu tenho certeza que ao longo dos próximos meses a gente vai ouvir falar hoje o quê? Ondas de demissões atingindo o Warner Brothers e especialmente a Rocksteady. Pode ter certeza, tá? Ao longo dos próximos meses eles vão ver o fracasso financeiro que tá sendo esse jogo, o fracasso que tá sendo com os fãs e com os críticos esse game e vão ter que demitir todo mundo porque não vai dar pra ficar mantendo esse game as a service, entendeu? Não vai dar pra ficar bancando os funcionários. Então vai ter onda de demissão na Rocksteady e essa eu acho que é a única parte que me deixa um pouco triste. É ver que esse estúdio que era tão grande, que era tão foda, que foi responsável pela melhor franquia de jogos de super-herói da história, que é a trilogia Batman Arkham caindo, né, desse jeito, se transformando em um verdadeiro lixo e tendo que passar por ondas de demissões. Mas se isso for necessário pra fazer eles voltarem a ser bons novamente, se isso for necessário pra fazer eles aprenderem essa lição, que assim seja. Só sei que, de novo, o público tá votando com a carteira, o público tá votando com o seu tempo e o público já se pronunciou. Eles preferem jogar um jogo de 10 anos atrás single player com respeito, carinho e atenção do que essa porcaria sojada de TikTok que tão fazendo com o Esquadrão Suicida matando a Liga da Justiça. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido você a deixar a sua opinião nos comentários, debater com a gente e checar também os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. e aí Legenda por Sônia Ruberti